Abraço 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 Seu amor, você me dá sorte Seu amor, você me dá sorte Não me dá Seu beijo não sai do bom Seu desejo já se lutar Me dá um beijo com tudo de bom E a minha mente levanta Seu amor, você me dá sorte Seu amor, você me dá sorte Não me dá Seu amor, você me dá sorte Não me dá O mundo de bom Se você me fizer Faz-me a pena ficar na vaga O que você faz me ajuda a cantar Seu desejo já se lutar Seu amor, você me dá sorte Meu amor, você me dá sorte Meu amor, você me dá sorte Se eu me dá importante Seu amor, você me dá sorte Se eu me dá sorte